Olha aqui, rack móvel, 10 metros de fio, o básico, toca a mesa aqui, estética de som, padrão, por enquanto Salve rapaziada, iniciando mais um videozão dado pra vocês Rapaziada, no video de hoje, vou deixar com vocês aí, a caixa trio do Juan, mano, ele é inscrito no canal aí, tá ligado rapaziada? E ele gravou a caixa trio dele, pra nós soltar aqui no canal, beleza? Do mesmo jeito que eu gravei também um video pra ele soltar no canal dele, rapaziada Então, já vou deixar o comentário dele fixado no topo aí, lá nos comentários, vai lá Vai ter o comentário dele fixado em primeiro lugar lá, se inscreve no canal do Mano, fortalece lá Você se inscreve no canal dele, rapaziada, não vai fortalecer só ele, vai fortalecer eu também, beleza? Ficou essa parceria aí, tamo junto, fica com o videozão aí que ele gravou, rapaziada A caixa trio dele na carretinha, muito top, mano, beleza? Tamo junto, forte abraço e vamos que vamos com o videozão, caixa trio do Juan Salve galera do canal do Robson, beleza? Aqui que tá falando é o Juan, da caixa trio do Juan, beleza tropa? Dá uma passagem no meu canal, o nome do meu canal é caixa trio do Juan, beleza? Vão lá, conteúdo top, já chega deixando o like aqui no vídeo aqui do Mano Robson, beleza? Eu vou tá mostrando aqui minha caixa trio pra vocês É... na frente aqui vai ser 4 cornetão, né, que vocês estão vendo É... 2 QVS tá, é o momento, vai chegar mais de hoje É... 2 médio da RAD Power De 8 polegadas, 3 HP Grave Ero 3K Beleza? Deixa eu ligar o LED aqui que fica melhor, calma aí Pronto, voltando aqui Que nem eu falei, médio, né? A RAD Power Grave 3K da Eros Aí aqui Rack móvel 10 metros de fio, né? O básico Toca CD... É... A mesa aqui Stetson Padrão Por enquanto Um... Um... Um da Sony Toca CD da Sony Mas eu vou botar futuramente o da Pioneer Da Pioneer E... Aqui Um PX1 Pro Aqui um Taramp 1200 4 canais Que tá funcionando As duas cornetas ali Até o momento Os dois tweets E os dois médio Beleza? O 2K5 Aqui, ó Relíquia 2K5 É... O grave O 3K da Eros E por enquanto Eu vou aumentar aqui, tropa Vou aumentar Vou botar Outro módulo Mais maior, né? 4 canal E... Aqui, aqui A guerreira aqui, ó A fontezinha JFA 50A Beleza? E... Dentro Aqui dentro Tem uma bateria de... De 100 De 100 Amperes Beleza? Da Crao E isso aí é moção aí, ó Carrocinha Faço anúncio com ele É... Trabalho com ele, né? Na prefeitura Com ele Anunciando O negócio da saúde E é meu ganha-pão Aqui, ó Meu ganha-pão Aqui É ele É um sonho, né? Que eu já falei No canal do Railan Tenho parceiro com o Railan Também É um sonho aí, ó Os pisca aqui também Pega tudo certinho Na moto Aqui os pisca Pega Encaixezinho aqui, ó Esse é o encaixe aqui, ó Que encaixa na moto Ó Tá indo Padrão E... É isso aí, moção Beleza? Tamo junto E é nóis Vou deixar Vou mandar o... Vou mandar o vídeo aqui Pro Robson Também dele tocando Pra vocês verem Que é pressão Pressão mundial E logo, logo Vamos tá rachando, viu? Vamos tá rachando Ó Quando chegar as coisas As cornetas Mandar fazer um alinhamento Vou colocar o... Talvez o kit Reparo Do... Desse aqui Tá tocando, né? Tropa Só que soltou o fio, ó Mas tá tocando Logo, logo Não sei se eu Boto logo o kit Logo novo É... Eu espero queimar Aí sim Vou botar pra rachar, viu? Ver se eu coloco outra bateria Tá faltando barramento Ainda falta chegar o barramento Também Beleza? Dá uma passada no meu canal aí, viu? Pra fortalecer Tamo quase batendo 2 mil inscritos Beleza, família? E é nóis Caixa trio do Juan Segue aí Caixa trio do Juan Vou deixar... Eu vou comentar no... Deixa... Eu vou... Eu vou comentar, beleza? Assim que ele postar o vídeo Eu vou comentar E vou mandar ele fixar No meu comentário E vocês vão lá No meu canal Dá uma passada no meu canal Assim, mesmo jeito Eu vou estar postando O vídeo do som do Robson Também no meu canal, beleza? Então já vão lá Se inscreve no canal Tamo junto E é nóis Não quer o Playboy Da Zona Leste Eu vou te contar O que se passa Além de coisa Vida, ela é bonita Não quer nada Sério, só pirraça Não quer o Playboy Da Zona Leste Eu vou te mostrar O que se passa Ela vai sentando Ela vai sentando Ela só gosta dos cria Ela só senta postaça Ela só gosta dos cria Ela só senta postaça Ela só gosta dos cria Ela só senta postaça Véinha C3 É potência Além de bandida Ela é bonita Não quer nada Sério, só pirraça Véinha C3 É potência Bolvinha danadinha Tirinha Tirada criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Só pepeca criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Joga pra cima É diversão Quebra tudo Toma Chucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Alô, tá suleza Dona Adinha Tirada criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Sua pepeca criminosa Vou machucar Machucar Sua pepeca Toma, toma 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 É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês viram aí A caixa trio do Juan A caixa é muito top Na carretinha E ele puxa com a moto, rapaziada Ele puxa com a moto Não puxa com o carro não Caixa trio, ô Juan Parabéns, mano O projeto tá muito top Tá tocando bonito Com qualidade A caixa trio E você falou aí Que logo vai ter um racha Então toma aguardando um racha aí Lá no seu canal Beleza? Tamo junto Que Deus abençoe Um forte abraço pra todos aí E vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu